No primeiro passo nós vamos fazer uma negativa, um rolê e vamos colocar a cabeça no chão apenas na segunda mão do rolê, tá bom? A primeira mão entrou, quando entrar a segunda mão aí colocamos a cabeça e passamos um rolê com uma perna e outra, sempre terminando com a perna atrás no final do movimento. Agora no passo 2 vamos repetir a mesma coisa do passo 1, porém vamos encostar a cabeça ainda com a primeira mão no chão, né? Fazer a negativa, colocar a cabeça e continuar no rolê, ó. Coloquei a perna na negativa, coloquei a cabeça e agora que eu faço o rolê, né? Assim eu vou aprender a colocar a cabeça um pouco antes do tempo. Agora no passo 3 nós vamos fazer a negativa e levantar um pouquinho a perna, tá? Em vez de fazer um rolê mesmo com as perpações lá embaixo, eu vou entrar, colocar a cabeça e a perna vai passar no meio, né? Vai ser um quase rolê e um quase a 1, né? Vai ser no meio do caminho aí pra você pegar o jeito. No passo 4 nós já vamos fazer com a perna encolhida, né? Vamos entrar, encolher a perna e sair, né? Esse é um pouquinho mais difícil do que o anterior, porém ele é mais simples de ser feito, né? Você vai entrar, segura o equilíbrio e joga as pernas pro lado, né? Então é importante aprender a encolher e esticar. E agora por fim o AU de cabeça com as pernas abertas, né? Você vai tentar jogar as pernas mais alto possível, né? Na mesma ideia, entra negativo, encosta a cabeça, joga as pernas bem por cima e passa, né? Observe que esse AU aí é o AU mesmo normal, tá bom? Pra você fazer no jogo de Angola é melhor fazer o AU anterior que é encolhido que você tá com a guarda fechada. Mas esse é mais bonito pra você poder fazer no jogo de forma geral.